O Goiás tenta, nesta segunda-feira, vencer o Santos dentro da Vila Belmiro pela segunda vez seguida. Pela Série A da edição de 2020, o Verdão bateu o peixe fora de casa por 4x3. Pituca, pituca, rolou para Soteudo, Soteudo, Sassaricó, bateu, cruzado perigosamente, a bola foi entrando, chegou de prima, meteu para a rede, é fogo, é fogo, é fogo, é gol. A cabeça do Fernandão que está lá pronto para ser feliz, foi para a bola, bateu na boca do gol, sobrou, aconteceu, tocou para a rede, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é gol. Jailon para escanteio, vem de pé na esquerda, levantamento para a boca do gol, colocou na rede, entrou, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo. No geral, o time praiano leva ligeira vantagem, são 56 jogos na história, o Santos venceu 21 e fez 101 gols, o Goiás ganhou 18 e marcou 83 vezes, além de 17 empates. A bola rola nessa segunda, às 8 da noite, você confere tudo na cobertura do Sistema Sagres.